Hoje, vamos estudar sobre a lei exponencial Shisuo Hosoku na expansão do expoente. Vamos estudar sobre a lei exponencial calculando AB elevado ao cubo. AB elevado ao cubo é AB vezes AB vezes AB. Retirando os parênteses, teremos A vezes A vezes A, vezes B, vezes B, vezes B, que é A elevado ao cubo vezes B elevado ao cubo. Assim, temos a lei exponencial. Quando uma multiplicação é elevada a um poder, o expoente pertencerá a cada um dos termos. AB elevado à potência de N é igual a A elevado à potência de N vezes B elevado à potência de N. Então, vamos calcular o AB elevado ao cubo usando esta lei exponencial. Primeiramente, retiramos os parênteses. Escrevemos o expoente de fora dos parênteses como expoente de cada uma das letras. Por último, calculamos. Por último, calculamos. Assim, AB elevado ao cubo é igual a A elevado ao cubo vezes B elevado ao cubo. Vamos estudar sobre a lei exponencial calculando agora o A sobre B elevado ao cubo. A sobre B elevado ao cubo é A sobre B vezes A sobre B vezes A sobre B que é A vezes A vezes A sobre B vezes B que é A ao cubo sobre B ao cubo. Assim, temos a lei exponencial. Assim, Temos a lei exponencial, que é uma divisão elevada a um poder, o expoente pertencerá a cada um dos termos do numerador e do denominador. Assim, A sobre B elevado à potência de N é igual a A elevado à potência de N sobre B elevado à potência de N. Então, vamos calcular o a sobre b elevado ao cubo usando a lei exponencial. Primeiramente, retiramos os parênteses. Escrevemos o expoente de fora dos parênteses como expoente do numerador e do denominador. Por último, calculamos. Assim, a sobre b elevado ao cubo é a ao cubo sobre b ao cubo. Então, vamos fazer o exercício. Aperte o botão pausar e resolva o exercício. Quando terminar, aperte o botão reproduzir e vamos verificar se está certo. Vamos verificar a resposta. A resposta do 1 é ab elevado à quarta potência é igual a a elevado a 4 vezes b elevado a 4. A resposta do 2, que é 3a elevado ao cubo, é igual a 9a elevado ao cubo. A resposta do 3 é a sobre b elevado ao quadrado é igual a a ao quadrado sobre b ao quadrado. E a resposta do 4? 2 sobre a elevado à quarta potência é igual a 16 sobre a elevado a 4. Acertaram as quatro respostas? Terminamos aqui o estudo de hoje. Na atualização do 1 é ab Middle- SUPRE, aleluia do 2 é abandos. O 1 é abandos. O 2 é abandos. Est pickle bringen oåst福í.